Hahahaha, meu nome é Akinator e eu sei de tudo! Que? Impossível! Vá em frente, me teste! Tá bom, me dá um segundo! O seu personagem é vivo? Mas como sabe disso? Hahaha, eu sei tudo! O seu personagem respira ar? Você é um bruxo? Como sabe que ele respira ar? Eu sabia! Impossível! O seu personagem... tem dois olhos! Ah não, ele não tem dois olhos não! Que? Hahahaha, seu personagem... bebi... leite? Não, ele é lacto intolerante! Ah, seu personagem tem um rosto! Tecnicamente meu personagem não tem rosto, então você está incorreto nisso! Como isso é possível? Eu não sei! O seu personagem é lacto intolerante? Não! Que? Mas você disse que é! É, eu disse, mas agora a pouco meu personagem foi pro hospital e se curou da sua intolerância à lactose! Isso é simplesmente incrível! Tá me zoando, garota? Ah, depende! Tá achando que é uma piada? Eu sou Akinator! Eu sei de tudo! Eu sei lá, parece que não, hein! Cala a p*** dessa boca! Me deixei pensar por um minuto! Versão Brasileira JG Dublagens Já sei! Seu personagem é youtuber? Não! Quem é? Me diz agora quem ele é! Mas se eu disser não acaba com seu propósito! Eu já chutei tudo! Que que foi? Eu desisto! Me diz quem que é seu personagem! Tá bom, tá bom, eu digo! É meu amigo imaginário Lucas! Quê? Como acha que eu adivinharia? Eu sei lá, mas se você soubesse de tudo teria adivinhado que era ele! Parece que o Akinator não sabe de tudo! Estou te contatando para lhe informar uma coisa! Tudo também! Isso aí! Be- Ha! Vamos lá, Youngfrey! Dynamax! Próximo dia!